E agora a gente fala do aniversário de 95 anos de um dos prédios mais famosos do estado, por sua arquitetura em estilo neoclássico. Cartão postal de Porto Alegre, o Palácio Piratini completa agora em maio, 95 anos. E para comemorar, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre fez uma apresentação especial no Salão Negrinho do Pastoreio. Também foi lançada uma exposição fotográfica sobre o aniversariante, que já foi palco de momentos marcantes da história gaúcha. O momento foi para resgatar fatos importantes da história do Palácio. Simboliza um pouco de imponência, mas ele também é um pouco a força das gaúchas e dos gaúchos, que também são imponentes. E ele também representa um pouco a diversidade dos nossos imigrantes, que ajudaram a construir a nossa história. O prédio demorou anos para ser concluído e recebeu o nome de Piratini em homenagem à primeira capital da República Rio-Grandense. Ele consiste num estilo neoclássico, ele consiste em duas edificações, seria a ala residencial e a ala governamental, dentro da concepção do presidente Carlos Barbosa, de moradia junto ao local de trabalho. A cerimônia foi encerrada com uma apresentação da OSPA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL